E aí pessoal, beleza? O melhor programa de edição gratuito e profissional que tem por aí. Sim, o HitFilm Express continua sendo o melhor programa profissional gratuito oferecido no mercado. Principalmente para fazer edição criativa e de conteúdo para YouTube. Porque além da montagem dos cortes e transições, aquela edição básica, ainda dá para você fazer também alguns efeitos visuais, uma animação, uma intro animada, tudo num programa só e mais de forma bem prática. E mais de forma bem prática, tá? Então nesse vídeo você tem que ficar até o final. Eu vou mostrar que consigo isso bem rapidinho, que o HitFilm Express está com uma cara nova, oferecendo os recursos adicionais. E fica ligado na descrição, se inscreve no canal, tá? Mas principalmente dá uma olhada na descrição, porque lá tem os nossos cursos de edição de vídeo. Tem um curso agora para editar no celular, tá? E logo, logo vai ser lançado um curso com o HitFilm Express todo atualizado, unindo as seis técnicas, as seis habilidades que são necessárias para criar vídeos profissionais. Tudo de forma resumida, fácil, 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 para você ir terminando pouco a ponto, em pouco tempo, estar criando vídeos super incríveis, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, essa é a nova cara do HitFilm Express, tá? Você vai lá, faz o download dele, vai no FX Home, você vai fazer o login, tá? Se você tiver com o Chrome, navegador Chrome, você vai clicar com o botão direito e vai entrar no vídeo, tá? E aí você vai conseguir entender, é bem simples, faz o cadastro e baixa essa nova versão. Então vai estar assim, vai aparecer aqui o teu nome, como está aparecendo o meu, Create New, quer dizer, criar novo, né? E abrir, abrir projetos recentes. Eu vou colocar aqui em Criar New, Create New, né? Criar novo e voilà! Ele está bem coloridão agora, né? Por que ele está colorido assim? Porque agora ele tem uma aba chamada Librarie, Que é o seguinte, cara, é uma biblioteca, algumas mídias como música, E tem alguns presets, alguns filtros, configurações já pré-definidas Que você pode estar usando também de uma forma gratuita, bem legal. Ó, free, parte o free, aqui ó, você dá um play, ó. Legal, então aqui, cara, são as músicas, você clica aqui embaixo e faz o download, beleza? Então aqui você tem aqui, ó, a parte free, Aqui do lado você tem o tour pela interface, né? Ó, meu primeiro projeto, você clicar aqui, ele vai dar um passo a passo, tá? Para você fazer um tutorial de como você está usando aí esse HitFilm, beleza? Então isso aqui é um tutorial em inglês de como você pode estar editando E de como é fácil fazer edição no HitFilm, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, eu vou estar gravando E um vídeo tutorial basicão, super simplificado, tá? Para você estar fazendo o seu primeiro projeto aqui no HitFilm Express Então, dá uma olhada aí, ou no card aqui em cima Que eu já vou estar, já vou ter gravado E já vai estar lá disponível para você acessar, beleza? Então aqui é só um vídeo, só para mostrar Que o HitFilm está com uma cara nova Mas não mudou muita coisa, basicamente Porque ele está disponível nesse tutorial aqui E algumas coisas que são os templates, ó Free, que é a música, né? E os efeitos de som, se você vier aqui em Free Também tem efeitos de som, ó Bem legal isso aqui Praia, carro Desenho animado Aplaud, muito bom, muito bom Então é isso aí, cara Muito, muita qualidade Esse Defender, eu vou voltar Templates Templates bem legal, ó Vou em Free Aqui, ó Motion Graphics Ó, eu vou dar um download aqui do lado Para vocês verem como é Quando eu clico em Adicionar Mídia Não vai aparecer nada na hora Você vai ter que vir aqui em Mídia Aqui do lado E aí ele vai aparecer aqui, ó Aí você clica e arrasta aqui Pra sua timeline Pessoal, então é isso aí Esse é o novo HitFilm O HitFilm com a nova cara Que basicamente está oferecendo Uma biblioteca com sons Templates, né? E música E também a maneira de estar vendendo Mídia pra você Que é usuário desse incrível programa O HitFilm Express O melhor programa Ainda é o melhor programa De edição de vídeo Para conteúdo no YouTube E também tem aqui O melhor curso De edição de vídeo Que é feito aqui Com muito amor Muito carinho pra você Veja aí na descrição Nosso primeiro curso agora Ele é pra você criar Tudo com vídeo Tudo com celular, cara Você vai filmar Vai editar Usando as seis habilidades Que fazem você Criar vídeos profissionais Um método que foi criado Por mim, né? Leandro Freire E que vai otimizar O teu tempo de aprendizado Em pouco tempo Você vai estar criando Vídeos incríveis Você vai de ponto a ponto Dominando as habilidades Necessárias Pra você criar Vídeos incríveis Então não dá esse Vai na descrição E fica acompanhando Aqui o canal Que de tempos em tempos A gente tá Criando super promoções Pra quem é inscrito Aqui do canal Sempre com links Na descrição Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo